Longe de gerar consenso, a polémica eleição de Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos despertou uma vaga de contestação por todo o país, nas redes sociais e nas ruas. Em Nova Iorque, milhares de pessoas concentraram-se esta quarta-feira em protesto. Lembraram alto e bom som que Trump não as representa como presidente. Em Chicago, cenário idêntico, cerca de mil pessoas concentraram-se em frente ao Trump International Hotel and Tower. Muitos denunciaram os planos de construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México para evitar a entrada de imigrantes ilegais. Em Austin, Texas, cerca de 400 pessoas realizaram uma marcha pelas ruas da cidade. Entre as celebridades, o nome de Trump também parece gerar desagrado, de atores a cantores. A cantora Lady Gaga publicou uma foto a preto e branco, na qual segura um cartaz com a frase O amor vence o ódio.